A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a situação atual e as perspectivas da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab Minas, bem como o processo para sua possível desestatização também receber, discutir e eventualmente votar proposições da comissão. Registramos agora a presença do deputado estadual Carlos Pimenta, autor do requerimento para essa audiência pública em que vamos conhecer um pouco mais da Coab Minas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Senhor Henrique Oliveira Carvalho, representando a senhora Elisabeth Jucaimelo Jacometti, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Senhor Weber Dias Oliveira, diretor-presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais e senhor Silvio Saldanha de Souza, presidente da Associação dos Mutuários de Minas Gerais e do senhor Milton Mendes de Araújo, desenhista da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais e está aqui como secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de construção de BH e região. Antes do início das nossas atividades propriamente ditas, convido a todos para juntos fazermos uma oração para que a nossa audiência seja abençoada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gostaria de agradecer a presença de todos que aqui se fazem presentes nessa audiência e também aos nossos servidores da Assembleia, da nossa consultoria, que sempre estão aqui de pé e à ordem para contribuir para o melhor desenvolvimento dos nossos trabalhos, da mesma maneira os demais servidores da TV Assembleia. A comissão de privatizações já está operando nessa casa há algum tempo e a nossa principal missão é avaliar em que termos e se e quando poderemos realmente deslanchar um processo de privatização no Estado de Minas Gerais, atendendo até a compromissos do atual governo e também para facilitar e proporcionar que a iniciativa privada se junte ao poder público das mais variadas formas que já existem previsão em leis para que, na ponta da linha, aquele cidadão mineiro que dependa dos serviços prestados por eventuais e atualmente companhias estatais possam ser melhor atendidos. sempre repito aqui que não compete a mim determinar nenhuma privatização, ao contrário, faço parte da comissão como presidente para guiar os trabalhos que visem encontrarmos soluções adequadas para esse caminho, se eventualmente for mesmo esse caminho que nós devemos seguir. E assim, cumprindo hoje mais uma tarefa da nossa rotina, nós aprenderemos um pouco aqui sobre a COAB. Antes de passar a palavra para o deputado estadual, autor do requerimento, Carlos Pimenta, eu gostaria de fazer somente um registro de algo relevante que está acontecendo nas nossas vidas nas últimas semanas, porque somos da segurança pública. E um fato em especial de ontem para hoje tem chamado a nossa atenção. Eu sou veterano da Polícia Militar de Minas Gerais, isso significa que eu sou da reserva, daqui a pouco estarei reformado. E ao longo da minha carreira na PM, desde que ingressei como cadete na Academia de Polícia Militar, sempre me relacionei com veteranos, com pessoal da reserva, da PM e do bombeiro. E olha, o orgulho que nós temos desses nossos guerreiros da segurança pública que hoje estão na reserva, muitos já com idade bem superior a 50, 60 anos, e nós sabemos o que eles passaram no passado para fazer chegar até nós hoje essa polícia militar e esse bombeiro militar que nós conhecemos. Então, esses nossos velhinhos da reserva, os quais nós temos dentro do coração, nós temos também com eles uma dívida de honra e de gratidão por tudo o que fizeram pelos militares do Estado de Minas Gerais ao longo de mais de dois séculos. recentemente, eles foram atacados em redes sociais com ofensas muito graves e eu quero registrar aqui que isso não se faz com tão valiosos companheiros e companheiras. Então, fica aqui o meu registro, minha homenagem a todos os veteranos e veteranas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros por tudo o que fizeram por nós até hoje nessas duas grandiosas corporações e eu deixo aqui para vocês a minha continência. Dando sequência aos nossos trabalhos, passo a palavra ao deputado estadual Carlos Pimenta, autor do requerimento, para que faça suas considerações iniciais. Por favor, deputado. Boa tarde, meu caro colega e amigo, o coronel Sandro. Em seu nome eu quero cumprimentar o presidente da Coab que está assistindo, que vai participar dessa reunião, dessa audiência pública. Eu cumprimento todos os convidados, pessoal da comissão, importante comissão que está prestando um grande trabalho ao Estado de Minas Gerais. Enfim, eu quero dizer da minha alegria em, finalmente, devido a vários percalços, desencontros, principalmente meu, nós tivemos que adiar essa reunião por várias vezes, mas hoje nós estamos aqui hoje para conversar com um importantíssimo órgão do governo do Estado, do povo de Minas Gerais, que é a Coab. A Coab tem uma história muito bonita, principalmente no apoio às famílias, nas construções de centenas, milhares de casas, conjuntos habitacionais, em todo o Estado de Minas Gerais. Aqui mesmo em Montes Claros, de onde eu estou falando, eu estou meio que recolhido aqui no meu lar, devido aí a uma contaminação que eu estou passando aí pela Covid, pela segunda vez, já fui vacinado duas vezes, já tomei a dose de reforço, já tive Covid há um ano atrás e dessa vez agora eu contraí novamente a Covid, por isso eu estou aqui na minha casa, nesse recolhimento, estou bem melhor, graças a Deus, mas realmente cada vez que a gente vê aí uma pessoa passando por essa Covid, a preocupação é muito grande. Isso prova, mais uma vez, que a pandemia não acabou e que nós ainda temos que cuidar muito para evitar o que está acontecendo na Ásia, na Europa novamente, com a quinta onda que está ali atingindo quase todos os países do leste europeu e principalmente da Europa. Bom, então, o que me motivou a apresentar esse requerimento, Cornel Sandro, é essa história bonita que a Coab tem. Você vai num bairro, aqui em Montes Claros mesmo, você tem ali a marca da Coab, umas casas muito bem construídas de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Em vários municípios eu pude participar ao longo desses mandatos de várias inaugurações, de levar prefeitos, levar investidores, pessoas na Coab para poder ajudar na construção das casas, principalmente as casas populares aqui em Minas Gerais. E de um tempo para cá, a gente tem notado que a Coab, ela está passando por um período muito difícil. Eu não estou vendo mais nenhuma movimentação da Coab na construção de casas residenciais. Eu tive várias vezes em Belo Horizonte, acompanhando alguns prefeitos, e a informação que a gente tem, o que me foi dado, o que eu assisti, é de que a Coab, ela está partindo para um novo projeto, não propriamente de construção, porque a Coab, ela está tendo problema de inadimplência com as pessoas que compraram as suas casas, deveriam estar pagando, deve ter caído, principalmente nessa pandemia aí, o pagamento à Coab, mas principalmente por falta de recursos, de um orçamento mais consubstancioso, que daria início a um projeto de atendimento para os municípios. Então, a Coab, não estou querendo dizer se está certo ou errado, mas a Coab, ela está nessa nova visão. E eu estou achando muito interessante. Recentemente, eu estive com o prefeito de Serra do Zé Mores, o prefeito Irã Cordeiro, que tinha um terreno que foi desapropriado para a construção de 400 casas, e quando chegamos aí, nós nos deparamos com essa nova informação, com essa nova orientação. A Coab, ela faz com que os municípios, elas se aproximem dos recursos do governo federal, talvez da minha casa, minha vida, dos programas habitacionais, da Caixa, e oferece toda a estrutura para que as prefeituras possam, elas próprias, fazerem os seus projetos. Então, são técnicos altamente capacitados, altamente gabaritados, e eles estão dando essa nova forma de atendimento às prefeituras mineiras. E tem resolvido. Lá em Serra do Zé Mores, a informação que eu tenho é que a orientação da Coab, ela foi crucial para que o município se habilitasse, já entrando com o terreno, se habilitasse a receber os recursos e a própria prefeitura executar esses recursos no padrão Coab e no padrão da Caixa Econômica Federal. Então, com isso, obviamente, a gente fica sem, sabe, com aquele questionamento. A Coab, ela vai existir como? No modelo antigo? Nesse novo modelo de informações, de orientação, de orientações às prefeituras? Ou ela vai sofrer um processo de privatização? Eu acho que essa pergunta, ela precisa ser esclarecida aqui e agora. O governo tem que dar uma destinação a esse órgão. Eu sou absolutamente a favor da privatização de alguns órgãos, principalmente quando esses órgãos estão funcionando precariamente ou não estão sendo prestigiados com orçamentos próprios. a gente veio falar aí na privatização da Copasa, veio falar na privatização da CEMIG, veio falar na privatização da Codemig e a Coab ainda está com essa interrogação. Em cima do nome da Coab, nós temos uma interrogação, porque a gente não sabe qual é a programação do governo. Então, nós temos que procurar ter essa informação hoje. A Coab vai voltar aos modos antigos. Então, nós temos que lutar para que a Coab tenha orçamento, para que a Coab tenha condições de ter os recursos para poder construir as casas e poder vendê-las às pessoas que interessarem. A Coab vai ser privatizada. Então, vamos estudar as regras de privatização da Coab. Ou a Coab vai continuar nesse processo de assessoramento, de informação, de fornecer técnicos cabalitados para que as prefeituras façam o que a Coab fazia. E as prefeituras não vão gastar, ou pelo menos vão gastar muito pouco com esses técnicos que já são fornecidos pela Coab. Então, a minha dúvida é esta. Eu, em nenhum momento, quero me colocar contra a Coab. Pelo contrário, eu quero aqui aplaudir a Coab por tudo que ela fez. Eu quero aqui aplaudir a Coab, sabe, pelo envolvimento, pela entrega dos seus funcionários, seja ele do presidente até as pessoas que fazem os projetos, por todos os funcionários da Coab. O que nós queremos é que a Coab seja forte, de uma maneira ou de outra. Nós queremos que a Coab, ela volte a prestar assessoramento e volte a prestar esse importante serviço às prefeituras. Quantas casas precisam ainda serem feitas? Quantas vezes, muitas vezes, a gente vê aí empresas que elas próprias fazem esse tipo de contato com a Caixa Econômica Federal, com o programa Minha Casa Minha Vida, com o programa do governo federal, e sem um acompanhamento, sem uma fiscalização por parte de qualquer órgão do governo. E a gente sabe, quando isso ocorre, o que é que resulta. Muitas vezes são conjuntos habitacionais mal feitos, que antes de serem entregues à população, já começam a dar defeitos de infiltração, de pisos quebrados, de casas mal construídas. E a gente sabe que se a Coab colocar a sua marca, o seu carimbo, se a Coab estiver presente, ela vai construir ou vai assessorar para que as construções sejam bem feitas. É esse o meu sentimento que eu tenho. Porque eu tenho um respeito muito grande pela Coab. Eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que passaram pela Coab. seus ex-presidentes da Coab. Quantas deles que se envolveram, que se entregaram. Então, é isso. Eu quero simplesmente uma resposta e me colocar à disposição para que nós possamos fortalecer a Coab de uma maneira ou de outra. Muito obrigado, meu caro presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Consulto o deputado Cristiano Silveira, se deseja fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Palavra de vossa excelência. Gostaria, sim, de fazer aqui uso da palavra. Quero cumprimentar o deputado Carlos Pimenta também, todos presentes nessa audiência pública, que traz um tema importante para nós, tema importante para a população de Minas Gerais, especialmente no que diz respeito à política de habitação. Eu, todos os colegas, conhecem minhas posições a respeito de privatização. Em dia de regra, minha posição é contrária, mas é evidente que não é uma posição contrária de maneira horizontalizada. A gente faz a análise daquilo que, em termos de equipamento público, deve ficar a cargo, responsabilidade da gestão do poder público e aquilo que é serviço essencial, é serviço relevante e este, sim, precisa ser acompanhado pelo serviço público. Eu já me posicionei aqui várias vezes, aqui na Assembleia, nas nossas audiências, a respeito da SEMIG, uma companhia super habitária, uma companhia que é considerada uma das mais eficientes, inclusive pelo índice Dow Jones, da Bolsa de Valores de Nova York. Eu já me posicionei sobre a própria Copasa, que, segundo o jornal Valor Econômico, está entre as melhores empresas de saneamento. É só observar também a distribuição dos dividendos dessas empresas para os seus acionistas e alguns resultados, ainda que eu veja que há uma distorção quando analisamos o volume de investimento que é feito, comparado ao retorno que se dá aos acionistas. Mas, bem, estamos dizendo aí de empresas e instituições que fazem o monitoramento do desempenho dessas companhias, estão dizendo que as nossas estão entre as melhores. E aqui, no caso específico da Coab, nós estamos falando em habitação, em direito constitucional à moradia. Nós estamos falando de uma empresa que, há décadas, ela atua na questão da habitação no nosso estado. Eu anotei aqui algumas questões que eu queria trazer nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo, para eu poder justificar esse posicionamento. Claro que nós vamos ouvir aqui os nossos convidados, convidadas, mas eu acho que é importante a gente já delimitar qual que é a nossa compreensão. Primeiro que eu gostaria de lembrar que a Coab hoje, ela tem em seu quadro de pessoal 156 empregados, sendo 28 estabilizados pela Constituição de 88, 81 concursados, concurso realizado de 2005, 46 comissionados e uma empregada recebida por sessão. Além de 4 menores apreendidos, 24 estagiários, 10 adolescentes trabalhadores, 32 terceirizados. Se esse número não estiver errado, nós estamos falando de uma companhia extremamente enxuta, que tem um quadro de pessoal bastante enxuta. E para quem está acompanhando essa audiência, o que é a Coab? A Coab é uma empresa que tem habilitação técnica e legal concedida pelo Ministério das Cidades e autorização do Banco Central para atuar como agente financeiro, sistema financeiro de habitação, participou de programas de habitação de interesse social promovidos pelo governo federal, aqui a gente faz um repórter especial do Minha Casa Minha Vida, que temos esperança que a partir do ano que vem os programas habitacionais de moradia, especialmente para a faixa, a faixa 1, a faixa dos mais pobres, seja retomada em nosso país. Eu acho que a Coab tem que estar preparada para cumprir esse papel. Relembrando aqui que a Coab, de 1965 a 2021, construiu mais de 134 mil unidades habitacionais, uma média de quase 2.500 unidades por ano, e é uma empresa que já executou um conjunto de programas no Estado de Minas Gerais. Desde o Banco Nacional de Habitação, de 1965 a 1986, Carta de Crédito Associativo, Programa Habitar Brasil, FINIS, Carta de Crédito Associativo, já em 1996, Programa de Sinalhamento Ambiental, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, PAPP, Programa de Parceria Coab, Iniciativa de PPP, isso já em 97, Programa de Atendimento Habitacional pelo Poder Público, Assistência Técnica, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Programa de Mobilização de Comunidades, Assessoria Técnica de Comissão Estadual de Defesa Civil, MG Teto, Projeto ADAIA, Proab, Programa de Habitação Popular, PSH, e aqui estou com um monte de folhas que tem uma quantidade imensa de programas que a Coab já executou. A função social da Coab, nos últimos anos, foi imprescindível no debate do direito à moradia. Vejo vocês, quando teve o surgimento das ocupações urbanas, especialmente aqui na região metropolitana, a Coab teve um papel imprescindível até o governo passado. Eu quero citar aqui, título de exemplo, celebração de acordo de cooperação com as ocupações Nelson Mandela, no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, Carolina Maria de Jesus, também em Belo Horizonte, Vicentão, também em Belo Horizonte, Isidora, Belo Horizonte, William Rosa, em Contagem, Marião, em Contagem, e no Triângulo do Glória, lá em Uberlândia, somou mais de 11 mil famílias. Nesse sentido, na época, o governo de Minas, por meio da Coab, instituiu a mesa estadual de diálogo e negociações permanentes com ocupações urbanas e rurais para aliar o lado dos movimentos populares, a exemplo do MLB, que é o Movimento Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, Centro de Cooperação Comunitária Popular, Casa Palmares, Associação de Moradores de Aliguel da Grande BH, Amabel e Associação de Morada em Belo Horizonte. Então, quer dizer, a Coab, além de ter atuado na questão da execução dos programas habitacionais, atuou numa série de outros programas do Estado que tinham transversalidade com a questão da moradia, atuou também nas questões de temáticas sociais e mediações de conflito, participando da mesa de diálogo e buscando essas soluções. Então, eu queria aqui relembrar aos colegas que a Europa, por exemplo, ela caminha num movimento de recetização de empresas. Houve um momento que a Europa adotou muito essa agenda das privatizações, uma agenda muito apontada pela política neoliberal de serviços essenciais, e hoje a própria Europa, sabendo que houve um aumento do custo, houve a precarização de serviços, houve o sucaixamento de serviços, ela agora retoma, os principais países da Europa retomam a responsabilidade sobre esses serviços. Eu acho que nós não podemos ficar na contramão, por isso eu faço aqui uma defesa da manutenção da Coab enquanto uma empresa pública, uma empresa saneada, uma empresa que tem toda a capacidade de poder avançar na política habitacional. E concluo dizendo o seguinte, a Coab em Minas tem uma história sólida, reconhecida e louvada na execução da política habitacional em todo o Estado, com vários números e em várias nuances, foram mais de 134 mil famílias atendidas, e que a possibilidade da sua instituição tem preocupado tanto seu corpo técnico e entidades representativas, porque prejudicará o cumprimento da missão do Estado com os cidadãos mineiros, qual seja assegurar o direito das famílias de baixa renda à moradia. Ela logrou êxito em tudo quanto ele foi delegado fazer, tendo construído todas essas moradias, conquistou prêmios e sempre recebeu feedback positivo de mutuários que, mediante pagamento de prestações adequadas à sua renda, conseguiram finalmente realizar o sonho da casa própria. Conforme o último levantamento, senhoras e senhores que estão nos acompanhando, realizado pela Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional mineiro em 2019 era de 496 mil unidades habitacionais. O CESO do IBGE, na mesma época, por sua vez, estimou a renda do mineiro em torno de 1.314 reais. Sem sombra de dúvidas, a melhor forma de reduzir esse déficit é por meio de programas habitacionais voltados para famílias de baixa renda e trata-se de um trabalho técnico que necessita de respaldo na política habitacional do Estado. Então, quero aqui fazer um convite para que nós, deputados parlamentares, o Poder Legislativo se some ao esforço de uma reestruturação, de uma reconstrução da Coab para que ela continue cumprindo essa missão importante e que a gente possa trazer uma tranquilidade a todos os seus trabalhadores. Obrigado, presidente. Permaneço aqui junto com vocês. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Antes de entrarmos e passarmos a fala para os nossos convidados, as informações que a V. Exª nos trouxe aqui são muito importantes e relevantes, e até preocupantes, por que não dizer? Se em toda a sua história, a V. Exª especificou que a Coab construiu, em média, 2 mil casas por ano, e que o nosso déficit é de aproximadamente quase 500 mil unidades, de acordo com a apuração em 2019. Deixo-me muito preocupado, seguindo essa produtividade e eficiência da Coab, nós, sem contar os que aumentarão, nós gastaríamos 250 anos para... É isso mesmo? Acontece? 2 mil? Quantos anos nós gastaríamos para suprir esse déficit? É muito tempo. Mas é uma empresa que tem valor para todos nós e simplesmente privatizar por privatizar não é o interesse de ninguém. Nós queremos é que a Coab seja realmente eficiente e ela possa atuar nessa esteira social, principalmente da população mais carente, mais frágil, e que possa suprir esse déficit habitacional. Como eu disse, para deixar bem claro, para mim não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Então, dito isto, eu vou passar a palavra para o nosso primeiro convidado, já esclarecendo que faremos a seguinte dinâmica. Ouviremos primeiro o senhor Weber Dias Oliveira, diretor-presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Posteriormente, se houver algum questionamento dos deputados, nós farámos os questionamentos. E, na sequência, ouviremos o senhor Henrique Oliveira Carvalho, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e o senhor Silvio Saldanha de Souza, presidente da Associação dos Mutuários, e, eventualmente, outros convidados, se assim for julgado pertinente no momento. Então, dessa forma, eu passo a palavra ao senhor Weber Dias Oliveira, diretor-presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. É um prazer falar com todos vocês. Eu cumprimento a todos e agradeço as palavras carinhosas que todos estão tendo aí em relação à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Cumprimento o presidente da comissão, cumprimento o deputado Cristiano Silveira, e também o deputado Carlos Pimenta, Henrique Oliveira Carvalho, que está representando a nossa secretária de Desenvolvimento Social, Isabel Tioca, e cumprimento ao Silvio Saldanha, e agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que os senhores tenham a respeito da companhia. A não ser que vocês queiram que a gente possa explanar a respeito do que nós temos feito desde que chegamos à gestão da Coab. Aí eu fico à disposição de vocês. Presidente, é o que a gente gostaria que o senhor desse para todos nós uma visão global do que o senhor encontrou e como está a situação atual da Coab em relação a tudo o que for pertinente ao que foi questionado aqui inicialmente pelo deputado Carlos Pimenta e também pelo deputado Cristiano Silveira. e a partir dessas informações que eventualmente o senhor venha a nos fornecer, a gente estabelece uma dinâmica de esclarecimento de dúvidas, se assim for o caso. Perfeitamente. Então, é o seguinte, a Coab em Minas, a gente chegou aqui na gestão da Coab em Minas dia 6 de outubro e encontramos um processo de criação de dois fundos, um fundo imobiliário e um fundo em direitos creditórios visando a recuperação econômica e financeira da companhia. É sabido por todos que nós não temos recebido recursos do governo federal e a gente, a partir de então, nós começamos a exercer as nossas atividades conforme prevendo nosso estatuto e nosso plano de negócios que a gente acabou de renová-los agora no final de dezembro e janeiro deste ano corrente. A formação desses fundos, ele tem como objetivo é subsidiar financeiramente as políticas, a execução de políticas de deputação realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Enquanto isso, a gente está formando esses fundos com todo cuidado, com todo critério que é necessário para isso, que envolve os direitos creditórios da companhia, conforme o deputado Carlos Pimenta falou, nós estamos aí numa dificuldade de receber dos nossos mutuários, a gente compreende isso por tratos de pessoas vulneráveis, então a pandemia deixou-os de maneira mais vulneráveis ainda, então nós temos uma inadimplência aqui dos nossos mutuários que gira em torno de 75% a 80%, o que deixa a companhia numa situação muito difícil. então a constituição de um fundo em direitos creditórios, ela vai servir para que a gente possa alavancar recursos e a gente possa reestabelecer algumas atividades de maneira mais competente, e também subsidiar as políticas, a execução das políticas que a CDES desenvolve. o fundo imobiliário de outro modo, do mesmo modo, ele visa fortalecer as nossas, os nossos ativos para que a rentabilidade desses ativos também possa ser utilizadas na execução das políticas de habitação do Estado realizadas pela CDES. quantas ocupações William Rosa, Glória, Isidora, Maria de Jesus, Vicentão, nós entendemos que a gente deveria continuar honrando os compromissos que foram prestados, foram assinados pelos representantes da gestão anterior, e isso tem sido feito. Então, a gente tem participado dos fóruns, participado das audiências no terceiro vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a intenção de resolver de forma definitiva as questões das ocupações. A ocupação Ilha Rosa, lá em Contágio, ela já foi resolvida anteriormente com a Prefeitura de Contágio à época, Maria de Jesus e Vicentão, todas as duas, nós temos cumprido os nossos acordos, todos firmados com o acompanhamento muito de perto do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A ocupação do Glória, nós temos cumprido tudo do que foi firmado no acordo com o Ministério Público Federal. Atualmente, nós conseguimos, junto com a Universidade Federal de Uberlândia, a doação do terreno para o Estado de Minas Gerais, o que vai nos permitir em conjunto fazer a regularização fundiária do local e aí, por fim, dar um deslinde final para lá, mas enquanto isso, a gente ainda participa de todos os fóruns, participa das reuniões lá, tentamos fortalecer o escritório regional de Uberlândia com a finalidade não só de trabalhar em toda a região com questão de regularização fundiária, entrega de escrituras, mas também de trabalhar com o cumprimento do acordo do Glória. A questão da fazenda Isidore, que teve a invasão e o acordo firmado em 2016, também avançamos nisso, foi realizada pelo governo do Estado de Minas Gerais a desaproviação da fazenda Marzagão, que era um ativo da Coab, para que a gente possa continuar no cumprimento desse acordo. Então, para além disso, nós temos realizados, acelerado, investido o nosso pessoal para a gente poder regularizar situações de mutuários que não têm seus contratos regularizados, fazer regularização fundiária nos imóveis da Coab, do que a Coab vendeu, entregar escrituras para mutuários que já quitaram os seus imóveis e também o que a gente sabe que ocorre, regularizar através de acordos de acordos, auditoria, perdão, audiências concentradas no Tribunal de Justiça, a questão de quando ocorreu a alienação daquele imóvel ou a transferência da posse daquele imóvel por causa de morte ou divórcio, enfim. Então, a Coab tem enviado todos esses esforços para que a gente possa regularizar situações que também toca a questão de habitação social. Nós temos feito entregas até pessoalmente para poder dar uma publicidade maior nessa questão das escrituras para incentivar que o mutuário realmente continue pagando e que ele vai receber a sua escritura do seu imóvel. Então, a gente tem feito entregas aqui na cidade administrativa de algumas escrituras para que seja exemplo para todo o Estado de Minas Gerais. Sexta-feira agora a gente vai ter audiências concentradas também na cidade de Caeté, próximo aqui da nossa capital. Então, nós estaremos lá também participando das audiências concentradas e isso tudo vai culminar em novos acordos para a renegociação de dívidas, para a entrega de escrituras, enfim. Então, nós temos realizado essas atividades e bem como falou o deputado Carlos Pimenta, nós temos feito um esforço muito grande, eu tenho feito inclusive toda a diretoria executiva da Coaf para receber todos os prefeitos sem qualquer distinção aqui na Coaf para escutar cada um deles para que a gente possa nos disponibilizar para mesmo que de forma coadjuvante nos disponibilizar totalmente nossa estrutura para que o problema habitacional seja minimamente amenizado naquele município. Então, nós temos que criar que nós criamos um produto de consultoria de assessoramento para o prefeito para que ele possa desenvolver no seu município de maneira autônoma perdão de maneira autônoma mas com todo o apoio da Coab às suas políticas habitacionais e a gente quando eu falo quando a Coab está fazendo isso a gente faz com viés da execução das nossas políticas habitacionais que são forjadas são realizadas feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Social nós somos uma empresa nós somos uma estatal que somos um braço da Secretaria de Desenvolvimento Social para a execução das políticas que ela determina sobre o comando da nossa secretária Elisabeth Yucá que tem feito um brilhante trabalho na minha humilde opinião enfim os fundos a consultoria aos municípios a regularização fundiária a entrega de escrituras e também nós também temos visto e colocado na mesa outras opções para que a gente possa desenvolver um trabalho que facilite e dê total autonomia para o cidadão para a aquisição da sua casa e nós não entremos no mercado de uma maneira que a gente possa atrapalhar a indústria da construção civil que pode executar o que ela faz de maneira mais célebre mais barata e que dê também uma garantia mas sem a gente se eximir da nossa responsabilidade é claro com uma participação muito grande da Coab de Minas nessas questões eu acho que eu já falei bastante e eu agradeço a liberdade que os senhores me deram e eu vou ficar à disposição para o senhor se poder perguntar e eu poder esclarecer de uma maneira mais direta eu acredito que eu vi posições aí não antagônicas que eu vejo tanto do deputado Cristiano Silveira quanto do deputado Carlos Pimenta que todos querem o que nós todos que nós da Coab aqui da Secretaria de Desenvolvimento Social queremos também que atender a população eu gostei muito do ditado não importa como é que a gente vai resolver o problema o que importa é que o problema seja resolvido e a Coab Minas com esse com essa estatal que está à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social ela está à disposição também para que a gente possa resolver os problemas dos mineiros menos favorecidos principalmente que não tem ainda a sua moradia adequada Obrigado Sr. Presidente antes de passar a palavra aos deputados para para eventuais questionamentos eu gostaria de tirar algumas dúvidas com o senhor primeiro primeiro eu gostaria da confirmação é claro que é só pro forma sobre o déficit habitacional em Minas Gerais que com o levantamento de 2019 já talvez se não tiver nenhum levantamento mais atual estaria em torno de algo em torno de 500 mil moradias e associado ao ritmo de entregas da Coab desde sua existência seriam 2 mil por ano na avaliação do senhor esse ritmo ele é ideal ou não é ideal se a Coab fosse privatizada a perspectiva de um pós privatização poderia melhorar a eficiência das entregas da Coab obrigado pela pergunta eu como diretor presidente da companhia eu pretendo realizar aquilo que foi proposto no nosso plano de negócios e que está alinhado com a Secretaria de Desenvolvimento Social é claro que matematicamente olhando dessa forma com esses números fica óbvio que o modelo que se está que está acontecendo ele não é mais suficiente para a gente alcançar os objetivos de 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 equacionar vamos dizer assim que zerar o déficit eu acho que seria pretencioso falar mas para equacionar de maneira mais eficiente é o déficit habitacional o modelo realmente da forma como era feito na década de 60 não pode ser repetido agora senão nós vamos ter a eficiência suficiente necessária para que a gente possa atender a população a contento quanto a minha opinião se tem que ser privatizada ou se não tem que ser privatizada eu até usaria o termo de desestatizada a minha opinião realmente ela não eu posso até dá-la a minha opinião mas eu como diretor presidente eu estou aqui na posição de executivo da empresa então o que foi posto para mim fazer nós fazemos essa questão de se vai ser desestatizado ou não ela realmente fica a cargo do chefe executivo da assembleia geral dos acionistas do conselho de administração da companhia e também aí dentro na casa do povo junto com os deputados estaduais eu o que eu posso falar que eu estou sempre à disposição para contribuir para a gente tentar diminuir esse déficit de maneira mais eficiente mas não cabe a mim opinar sobre o que se deve fazer Obrigado presidente eu tenho mais um questionamento nesse governo e no governo anterior separadamente eu posso somar os dois quantas unidades por ano a Coab entregou essa pergunta para mim ela é super pertinente e super esclarecedora nós vimos que a Coab ela não tem só uma atividade que é a entrega de atividades de unidades habitacionais sociais eu citei um algumas outras atividades que a Coab tem realizado e portanto todo o dinheiro que tem sido gasto com a Coab também é para acabar com esse déficit que a população precisava de resposta ela precisa das escrituras ela precisa da Reurb ela precisa também de construção de unidades habitacionais ela precisa de resolver essas questões nas ocupações enfim tem um sinúmero de atividades que a Coab exerce ela é um braço de execução de políticas habitacionais e não só uma ela nunca foi uma construtora de unidades habitacionais ela sempre é uma facilitadora para que isso ocorra e como bem frisou o nosso deputado o Carlos Pimenta também são sistemas financeiros de habitação com aprovação do Banco Central o deputado Cristiano Silveira também alertou por conta disso mas ela tem um sem número de atividades para além disso mas respondendo os senhores nos últimos eu vou falar que nos últimos dez anos né a Coab entrega direta foi um número muito pequeno mesmo mas avaliando a gestão que eu participo e que eu tive acesso aos números na gestão anterior se a gente for no número nu e cru foi entregue 50 unidades 40 e poucas unidades mas eu não posso falar o porquê que foi feito isso nessa gestão o que a gente tem priorizado é que os ativos da Coab eles sejam mais valorizados e os valores deles realmente sejam mais bem utilizados para que a gente possa exercer a política de subsídios para o para o usuário desse serviço ter para dar entrada para comprar a sua unidade educacional e por isso a gente está constituindo os fundos de investimento imobiliário e o fundo de investimento em direitos creditórios para que essa rentabilidade possa dar em sejo que a Secretaria de Desenvolvimento Social tenha condições de patrocinar de alguma forma e ajudar colaborar para que o cidadão de uma maneira mais autônoma possível possa adquirir sua unidade habitacional então para além da construção tem sido enviado de muitos esforços e eu acredito concordo plenamente com a política da criação dos dois fundos que pode nos dar opções diversas para que a gente possa atingir nosso objetivo que é a diminuição do déficit habitacional para que o cidadão de baixa renda principalmente possa de maneira mais autônoma possível ter acesso a uma moradia adequada obrigado senhor presidente só mais um questionamento o custo anual hoje da coab o custo médio né por assim dizer pode considerar só esse governo ou os anteriores também para fazer a média seria de quanto qual o valor anual senhor presidente de todas as operações folha de pagamento isso para para estar operando como está incluindo pagamento folha de pagamento eventuais encargos e outras e outras e outros custos operacionais pode ser estimativo excelência eu não sinto a vontade de responder isso porque eu não tenho esse número que vai ser fiel agora então se o senhor me permitir enquanto o Henrique doutor Henrique Oliveira faz as considerações dele eu posso pegar os números aqui depois a gente falar isso no final da audiência no final da fala dele é porque mesmo que seja uma estimativa vai ser uma estimativa mais próxima da realidade pode ser para que a gente não incorra em né claro que pode sim obrigado pelos esclarecimentos na sequência eu passarei a palavra ao deputado Carlos Pimenta autor do requerimento para eventuais questionamentos esclarecimento de dúvidas sobre a fala do convidado presidente da Coab deputado Carlos Pimenta com a palavra obrigado coronel Sandro de acordo aí com as palavras do presidente doutor Weber veio confirmar o que a gente já estava sentindo né o trabalho essa mudança de rota de percurso da Coab em face da falta de investimentos eu 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 gostaria muito de que a Coab pudesse continuar eu em nenhum momento da minha fala eu estou pregando aqui qualquer tipo de privatização da Coab mesmo porque eu sou testemunha do trabalho formidável que essa empresa está fazendo eu conheço vários dos seus funcionários pessoas altamente capacitadas pessoas que nos atendem maravilhosamente bem nós não estamos aqui adiantando nada não estou aqui pregando que a Coab seja seja privatizada de que ela seja nada disso eu estou querendo encontrar uma identidade para a Coab hoje porque ela é muito importante o Cristiano falou aí do passado de luta eu conheci vários dos presidentes um deles aqui de Montes Claros companheiro e amigo saudoso Paulinho Ribeiro que foi presidente da Coab no governo em governos passados fez um trabalho fantástico eu já estive visitando e participando de várias entregas de várias inaugurações era coisa muito bacana você sentia a emoção das pessoas em ter uma receber a sua casa a chave da sua casa e a Coab como eu disse ela faz ela procura fazer construções sólidas nós temos aqui hoje o bairro dos funcionários que há muito tempo atrás como foi inaugurado pela Coab era um bairro mais distante hoje está no centro de Montes Claros um bairro familiar um bairro espetacular e as casas são casas bem construídas sólidas elas foram ampliadas o terreno tinha espaço para ampliações uma casa hoje super valorizada então a Coab é isso ela é história ela respira história e a gente tem que procurar dar todo o apoio para que essa companhia essa autarquia essa empresa ela possa continuar a sobreviver eu só queria fazer uma pergunta ao Heber é com relação aos fundos né o senhor falou em dois fundos que estão sendo constituídos qual é a fonte de 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 execução ou de consolidação desse fundo é recurso dos mutuários que estão aqui ainda alguns deles ainda estão pagando a Coab ou é recurso do tesouro do governo do Estado então eu queria saber mais ou menos o que o que que compõe esse fundo qual que é a finalidade desse fundo e o que que e quais são os recursos quais são as fontes desse fundo uma outra pergunta doutor Heber é que nós estamos vendo aí que o protagonismo hoje da construção de casas populares de conjuntos habitacionais aqui na cidade nós temos vários conjuntos habitacionais maravilhosos né conjuntos de 499 casas 500 casas mil casas hoje tudo urbanizado com asfalto com rede esgoto com luz com posto de saúde com áreas para lazer com praças são verdadeiras cidades que nós temos aqui nos bairros de Montes Claros né então eu queria saber o seguinte geralmente esses conjuntos habitacionais eles são construídos com recursos do governo federal as empresas é que vão lá captam esses recursos lançam os programas vendem né a gente sabe que vendem da noite para o dia casas de baixo custo mas muito importantes por que que não não se pensa hoje numa sabe numa aproximação do governo federal do governo estado da caixa econômica federal com a Coab porque pra mim não tem melhor executora de um projeto desse de um programa desse do que a Coab a Coab é certeza de uma casa bem construída a Coab é certeza de que um conjunto só vai ser entregue se ele tiver 100% dentro do que está preconizando os projetos tem tem o que que falta para poder aproximar o governo federal da Coab ou abrir as portas da caixa econômica federal para que a Coab entre com o know-how entre com a parte técnica entre com a parte de execução dos projetos de fiscalização dos projetos tirando muitas vezes essa essa prerrogativa de empresas e a Coab sim depois de pronto captado o recurso feito o projeto abram licitações para que as empresas possam participar então eu acho que tem muitas formas da gente poder hipertrofiar novamente a Coab fazendo dela aquela grande empresa que nós todos conhecemos conhecemos e que essa grande empresa que todos nós queremos então a minha pergunta é essa o que que compõe o fundo e a segunda pergunta é o que falta para que a Coab seja sabe esse braço direito do governo federal da Caixa Econômica Federal para que ela possa ter a garantia da execução dos projetos com o know-how que tem com os técnicos que tem e sim depois disso pronto é a Coab abrir a licitação juntamente com o governo federal todos me ouvindo oi estão me ouvindo sim palavra com o senhor para fazer a resposta do deputado agradeço novamente o deputado Carlos Pimenta só para dar uma boa notícia a gente tem alguns conjuntos habitacionais construídos pela Coab Coab Minas em Montes Claros e região e nós estamos enviando todos os esforços aqui para que a população que tem pagado e a gente pode ajudar de alguma maneira no refinanciamento alguma coisa da dívida deles e na regularização fundiária todos os esforços para que toda a situação desses conjuntos seja regularizada a gente vai estar aí na cidade de Montes Claros eu faço questão de estar aí pessoalmente para transferir a confiabilidade do nosso trabalho garantir que nós estamos entregando produtos com custo que a Coab tem dado para o cofre do tesouro e em última análise do contribuinte do dinheiro então quando a gente estiver aí deputado nós vamos avisar o senhor que é da região todos os parlamentares que são da região para quem quiser comparecer e conhecer nosso trabalho mais de perto quanto a rentabilidade o fundo como eles são constituídos na verdade são dois fundos como eu falei eu vou tentar um é um fundo de investimento imobiliário ele é constituído por imóveis a princípio da Coab e esses fundos esse fundo da Coab nós vamos colocar esses imóveis da Coab a princípios que são mais interessantes para o mercado eles podem sofrer qualquer tipo de investimento nesses imóveis que dêem rentabilidade e isso vai garantir com que perdão isso vai garantir com que a rentabilidade desses fundos possam ser utilizadas pela CEDESE na execução das políticas habitacionais e todos nós sabemos que a princípio nós pensamos e é uma ideia que eu acho excepcional que é o subsídio através de um cheque habitação a gente não comia um nome adequado ainda que a CEDESE entregaria de acordo com o cadastro que ela vai ter formado junto com as prefeituras mas nada impede e isso eu tenho conversado com muitos prefeitos eu já conversei com mais de 80 prefeitos que eu quero escutá-los para passar essa visão para a secretária Elisabeth Juncar para que a gente possa contribuir nesse todo o processo que ela tem feito de estudos e análises para que a entrega da execução dessas políticas seja a mais adequada então é isso nada impede que os municípios possam também contribuir colocando imóveis dentro desse fundo desde que a retabilidade desses fundos vão ser revertidas na execução de políticas habitacionais no território na circunscrição desse município então assim seria uma uma política realizada a muitas mãos a Coab participaria a CEDESE faria a entrega dos cheques habitacionais junto com os municípios e a ideia é que beneficiar o cidadão de baixa renda com a moradia adequada quanto ao outro fundo a gente eu já explanei que nós temos uma um déficit habitacional muito grande e o reinvestimento do que a Coab arrecada com o que ela vendeu no passado seria fundamental então esse modelo ele se demonstra que é dado falido quando a gente vê uma inadimplência de 80% então a gente cria um fundo de investimentos imobiliários mas também cria um fundo de investimentos em direitos creditórios para ter tentado de alguma forma ter mais eficiência na cobrança e para que o dinheiro recebido para a Coab gastar com ela própria ou com outra coisa seja reinvestido para pessoas que não tiveram o privilégio de ser beneficiadas com uma ajuda para poder ter acesso a uma moradia adequada então os dois fundos um é constituído por imóveis a Coab a princípio mas nada impede que os municípios possam participar com a doação de imóveis para o Coab para que a gente possa colocar nesse fundo e ser revertido em cheque habitação para que os municípios possam dar subsídios para as pessoas de baixa renda para ter acesso a moradia adequada e o fundo de investimentos em direitos creditórios com o que entra das moradias que a gente já teve com o dinheiro do mutuário que paga sua prestação a princípio é isso se eu não fui claro eu estou à disposição para continuar com a resposta obrigado presidente eu consulto o deputado Carlos Pimenta se a resposta o satisfez ou se ele tem mais alguma dúvida o presidente é a segunda questão a segunda resposta a segunda pergunta que é com relação a Coab fazer esse papel junto ao governo federal de captar os recursos para os municípios é o que está fazendo praticamente hoje promover promover a documentação todos os projetos e a própria Coab fazer o processo de início das obras e fiscalização das obras mesmo que o dinheiro seja do governo federal mesmo que os municípios os recursos vão ser direcionados para os municípios para a gente poder ter a garantia de que as construções elas serão bem feitas sólidas de acordo com o projeto perfeito mais algum acréscimo senhor Weber pois não a captação dos recursos junto ao governo federal ela pode ser feita pela Coab como sistema financeiro de habitação mas também pode ser feito por qualquer outro órgão do alguns outros órgãos do governo do estado de Minas Gerais o que tem sido feito de estudos em relação a o que seria mais eficiente mas eu dou total razão para o deputado quando se fala em aproveitar o know-how de muitos trabalhadores da Coab para que seja viabilizado para os municípios a construção através de recursos que foram capitados para nesse nessa circunção desses municípios mas isso a gente já tem feito através da nossa consultoria temos entregados para o município tudo o que a gente pode atualmente para que eles possam ter maior facilidade para enfrentar esse problema do déficit habitacional a construção da política em relação como isso vai ser feito com Coab ou sem Coab é o que eu volto a falar isso não cabe à diretoria executiva o senhor me perdoa deputado isso cabe à Secretaria de Desenvolvimento Econômico que vê a viabilidade do estudo à Secretaria de Desenvolvimento Social que define como isso vai ser feito e em última análise ao governo do Estado de Minas Gerais como acionou isso o majoritário da companhia nós como diretoria executiva enquanto estivermos funcionando nós vamos tentar dar o máximo de eficiência para os nossos quadros para entregar o melhor produto principalmente para o prefeito para que ele que está lá mais próximo do cidadão entregar o produto final que a facilidade ou tentar dar uma maior facilidade para o acesso das pessoas a uma moradia adequada Obrigado passo a palavra ao deputado Cristiano Silveira para eventuais questionamentos ou esclarecimentos de dúvidas Presidente queria trazer aqui alguns questionamentos para que o presidente da Coab pudesse nos responder o primeiro diz respeito ao projeto parcerias com a Caixa Econômica Federal porque que a Coab ela suspendeu esse programa o programa parcerias com a Caixa Econômica parece que teria algum retorno financeiro na execução na taxa de administração parece pela execução sendo feita pela Coab então qual foi o motivo da suspensão desse projeto parece que tinha em torno de 150 cidades previstas para serem atendidas segundo ponto como garantir a sustentabilidade financeira da Coab quando de todo o dinheiro arrecadado que vai para o fundo estadual de habitação me parece pode ser confirmado que apenas 25% desse valor ele é destinado para manter as políticas habitacionais o outro ponto que eu queria que questionar é a exemplo de São Paulo se não seria viável o governo tentar garantir uma fonte de arrecadação permanente como por exemplo em São Paulo eles utilizam me parece que meio por cento da arrecadação do ICMS para ser destinado às políticas habitacionais então eu penso que poderia ser também um caminho para a gente poder estar trabalhando a outra questão é que segundo a LOA lei orçamentária anual de 2021 a previsão orçamentária para o fundo estadual de habitação é de apenas 18 milhões de reais vejam vocês o número 18 milhões de reais como executar a política habitacional diante de um déficit de quase meio milhão com uma previsão orçamentária para o fundo estadual de habitação de 18 milhões nesse sentido deputado Sandro eu queria dizer que o cálculo que vossa excelência fez do tempo que demoraria para que a gente conseguisse sanar o déficit ele será muito maior do que o cálculo inicial que o senhor fez se a gente considerar que o governo está prevendo apenas 18 milhões de reais para o fundo estadual de habitação então são esses questionamentos que eu gostaria que o presidente pudesse nos esclarecer pois não presidente da Coab Soruebe fica à vontade para os esclarecimentos agradeço deputado a pergunta e só para esclarecer a questão do projeto projeto parcerias projeto parcerias é um dos programas que a Caixa Econômica Federal tem com a Coab para execução de construção de novas unidades habitacionais nas cidades mineiras por que que ficou suspenso há algum tempo é porque a Coab estava passando por dificuldades financeiras e a gente teve quando eu cheguei aqui na administração eu cheguei apenas dia 6 de outubro a Coab estava com seu nome inscrito no cadastro de inadimplência e por causa disso ela não poderia mais ela impedia novos empreendimentos mas quando a gente chegou a gente já foi exortado para que esse problema fosse resolvido o quanto antes e com toda a colaboração da Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Desenvolvimento Social com a Secretaria de Governo nós conseguimos trabalhar para que vender uma propriedade da Coab pagar esse débito junto à Receita Federal e excluir nosso nome do cadastro de imprensa o que nos deu muita felicidade a partir daí nós voltamos a posição de poder continuar com o programa parcerias o programa parcerias ele tem prazos para executar esses empreendimentos então hoje nós temos 15 cidades que podem ser beneficiadas com esse programa parcerias e a Caixa depois que o nome da Coab foi retirado do cadastro de implantes temos agora a nossa certidão positiva efeitos negativos que a gente parceirou parte do DEPO com a Receita estamos cumprindo com os nossos compromissos regularmente mesa a mesa a Coab e a Caixa montamos uma mesa para discutir se a gente continuaria e as prefeituras com pois não continuaria com parcerias ou um outro programa da Caixa que que denomina-se apoio à produção que já tivemos êxito com a construção de 200 unidades habitacionais agora vamos ser entregue agora nesse semestre ainda no município de Nova Lima esse programa tem se demonstrado mais eficiente e a gente tem discutido já que a gente vai recomeçar e os prefeitos pedem que olha a gente pode qualquer maneira mais séria nós chamamos os prefeitos apresentamos o programa parcerias que vai ser continuado no município dele que a gente tem o compromisso de cumprir com todos que a gente já acertou que faríamos ou ofertá-los que a gente continuasse através do apoio à produção a partir desse momento que o prefeito fala não eu quero continuar no parcerias a gente continua no parcerias se for apoio à produção a gente continua pelo apoio à produção para fazer as entregas que o que o prefeito assim entender uma melhor solução quatro já estão em andamento as construções e 11 e mais 11 estão nessa vamos dizer momento de escolha se vão migrar com apoio à produção nós vamos continuar no programa parceria mas esses todos a gente tende a fazer tudo para que a gente entregue esses dados adaptacionais juntamente com as prefeituras e a caixa econômica federal quanto ao fé é é um outro fundo que não nada tem a ver com o fundo de investimento imobiliário e o fundo de em direitos creditórios investimento de direitos creditórios mas que também logo depois da constituição do FII e do FIDIC que é os dois fundos que eu acabei de citar eles vão ser integrados para que essa política de subsídio eu estou falando cheque habitação mas a gente não forjou um nome adequado ainda gente já usamos outras terminologias outros tempos mas a ideia é que isso seja um subsídio para para o usuário o munícipe o cidadão mineiro para poder ter acesso a casa dele agora 0,5% de CMS e os 18 milhões de reais da LOA deputado eu 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 senhor me desculpe eu sou diretoria executiva do Coab não cabe a mim essa discussão então assim eu vou pedir que o senhor possa interpelar os atores que tem realmente mão para isso o que a gente tem como diretor executivo da Coab toda a nossa diretoria executiva com os recursos que nos chegam com o que está previsto no estatuto o que a gente forjou no nosso plano de negócio como a gente é uma companhia a gente é uma sociedade economia mista a gente é uma SA é uma estatal mas a nossa nossa natureza jurídica é de sociedade economia mista com capital fechado hoje né quase todo do governo do estado de Minas Gerais é executar as políticas de acordo com o que está previsto no estatuto o que foi aprovado nosso plano de negócio pelo nosso conselho de administração de uma maneira mais austera para dar mais resultado nesses produtos que eu falei com os senhores para além da construção do programa parcerias do apoio à produção mas também da regularização fundiária de entrega de escrituras de negociação e continuação do cumprimento dos acordos das ocupações a gente tem feito isso como um desmero e todo o corpo da Coab hoje eu vejo esse corpo da Coab dos funcionários da Coab bem motivados para fazer essa entrega são 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 colaboradores que tem se entregado realmente de corpo e alma para a consecução desses fins então o que nos é dado a fazer a gente tem feito com muito esmero e também com a preocupação de gastar o mínimo possível mas o que for preciso gastar para ser entregue o direito do cidadão mineiro naquilo que se refere à execução de polícia de habitação nós temos feito pergunto ao deputado Cristiano Silveira se as respostas foram satisfatórias ou se deseja complementar com alguma pergunta brevemente presidente eu só queria dizer que no último ano do governo passado o governo quebrado financeiramente a previsão do orçamento a execução na verdade ela foi de 33 milhões de reais pouco pequeno mas agora no contexto que nós estamos discutindo o estado numa condição econômica financeira melhor considerando o superávit de arrecadação do ICMS suspensão do pagamento da dívida com a União recebimento precatório acordo da Vale do Rio Doce eu falei 18 mas na verdade 16 milhões a menos da metade do que foi no último ano do governo mas o que a minha percepção da fala do presidente é a seguinte que a Coab ela está pronta para cumprir uma missão importante no estado que ela está preparada tem todas as condições de cumprir essa função social da garantia do direito da habitação de que ela também tem as plenas condições de continuar atuando em outros serviços que não se restringe à questão habitacional mas que para isso se efetiva e precisa de recursos então é importante que a gente faça o debate aqui na Assembleia junto ao governo da necessidade do aporte de recursos para além dos fundos que foram citados mas que o governo faça investimento se a gente está dizendo de uma empresa pública uma empresa pública para cumprir uma função social ela não pode trabalhar na lógica do lucro ela não pode trabalhar na lógica do resultado fiscal em que pese que poderia até ela ser mais supervitária se ela ficasse com 100% dos recursos recebidos para o FED mas ainda assim eu vejo que ela tem um outro resultado que é o indicador social se o governo investir para que amplie os programas por exemplo habitacionais e invista recursos suficientes a gente consegue diminuir o déficit habitacional cumprindo o direito constitucional do direito à moradia numa perspectiva de privatização da Coab e empresas privadas não são empresas para cumprir função social são empresas que precisam obter lucros inclusive para distribuir seus dividendos entre seus acionistas eu vejo que nós teremos um problema vejo que os pequenos municípios talvez não serão assistidos apenas as cidades que terão capacidade de supervitária penso que os programas que nós tivemos no passado chamada faixa 1 que atende pessoas de 0 a 2 salários mínimos que já estão praticamente extintos mesmo quando se trata da política de governo esses então não se farão presentes se for uma lógica apenas de empresa privada então por isso por tudo que foi dito e pelo que eu percebi a capacidade de visão do plano de negócio da empresa eu chego à conclusão de que a Coab é importante que permaneça sobre a administração do poder público estadual então eu agradeço as palavras do Weber e a gente continua acompanhando mais um pouco aqui a audiência obrigado 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 deputado na sequência seguindo já o roteiro previamente definido eu vou passar a palavra para o senhor Henrique Oliveira Carvalho que aqui representa a secretária de estado de desenvolvimento social senhora Elizabeth Jucaimelo para que ele faça as suas considerações e eventuais esclarecimentos que não foram feitos pelo presidente da Coab e até algum questionamento se houver ao presidente da Coab então com a palavra o senhor Henrique Oliveira Carvalho estão todos me ouvindo? estamos muito boa tarde queria cumprimentar o deputado coronel Santos agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo essa discussão cumprimentar os demais deputados 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 Carlos Pimenta desculpa parabenizar pelo alto nível do debate da construção é isso que a gente precisa para poder construir definar melhorar aprimorar políticas cumprimentar também o nosso presidente da nossa companhia de ação de Minas Gerais doutor Weber e dizer da importância e aí eu queria antes tudo desculpa justificar a ausência da nossa secretária Elisabeth que ela não pôde estar presente com compromisso na diáloga que ela teve hoje mas ela pediu que com muito carinho viesse aqui para poder escutar receber as percepções de vocês sobre todo esse contexto para que a gente possa nos auxiliar na construção da nossa política pública a nossa secretária tem uma disposição muito grande de fazer esse diálogo de ouvir essa casa que é quem representa as vontades e as necessidades da população e que isso ela sempre coloca como principal ponto para que a gente utilize isso na construção no planejamento das políticas eu queria fazer algumas considerações básicas iniciais sobre a política de habitação como um todo e eu queria responder a pergunta inicial que foi feita ao nosso presidente em relação ao déficit habitacional e ser muito claro como todos vocês aqui de maneira bem pragmática que da forma como está posto o déficit habitacional nem as 2 mil nem 4 mil nem 5 mil casos anuais vão reduzir o déficit habitacional a gente não consegue extinguir o déficit habitacional nesse ritmo que a gente propõe isso não é pela situação em geral isso é uma situação brasileira que a gente tem percebido nos últimos anos 10, 20 anos apesar dos esforços empreendidos na lógica da construção das casas a gente percebe que o déficit não tem diminuído na proporção que a gente esperava o que nos demanda e nos instiga a reavaliar as nossas políticas e as nossas estratégias nessa política para efetivamente equacionar enfrentar esse déficit habitacional para que isso seja feito é necessário um conjunto de esforço tanto do poder público mas também do poder legislativo e das outras instâncias de participação do poder público mas também da sociedade civil e da iniciativa privada para que a gente de fato consiga atacar e aí a gente pretende fazer isso uma reforma dessa política habitacional que a gente pretende entregar com um novo plano de ação para o Estado de Minas Gerais nós temos um plano vigente que termina vigente agora em 2022 portanto temos esse compromisso de executar as políticas da maneira como está propondo mas acho muito propício essa conversa hoje para que a gente consiga dentro desse processo que estamos aprendendo agora começando agora de revisão desse plano que a gente faça contar essas novas sucessivas essas novas sugestões para que isso auxilie nessa nova perspectiva dos próximos 10 anos a política de apitação que iniciará a partir do ano de 2023 então acho muito válidas as contribuições especialmente as possibilidades elencadas para financiamento da política habitacional a gente precisa de fato ter novas formas de gerar esse financiamento da política habitacional a ideia é justamente isso a gente dá mais fôlego e capacidade do governo de Estados Unidos gerais de fomentar e viabilizar a política de apitação eu reposto as palavras do nosso presidente web seja como for e do deputado também deputado agradeço a sua colocação independente da cor do gato que a gente consiga de fato executar reposto também as palavras do web quando ele diz que encontra muita similaridade do que foi proposto aqui em relação a nossa expectativa para a política habitacional de fato o que a gente quer é entregar é uma política habitacional existente e eficaz para a população e para isso a gente precisa de reforma para isso a gente precisa de revisar de tentar e construir novos caminhos e é isso que a gente está tentando fazer com essa revidão do plano que a gente deve encaminhar para os senhores e as senhoras em algum momento desse ano ainda e aí obviamente tem que fazer toda a discussão desse plano de uma participação social que seja possível essa discussão seja possível em outras instâncias também para que a gente contribua com o novo que a gente estraga novas visões para essa construção a política de habitação do estado ela não se restringe à construção de casa é importante que isso esteja claro o déficit habitacional ele é tem dois grandes de F esse déficit um é o quantitativo mas a gente tem um VF qualitativo que também precisa ser atacado portanto tem que a gente construa milhões de casas por ano a gente vai conseguir chegar no fim desse déficit e para isso a gente tem outras políticas a gente precisa pensar o estado tem feito um grande investimento um grande esforço nesse sentido de pensar a regularização com o diário como estratégia de vendamento do déficit e também a regulação de áreas saneamento base acesso à água e condições de melhorar dia para essas famílias também a gente tem focado muito nessa perspectiva porque de fato a construção de casas é algo que a gente está que a gente precisa do apoio do governo federal com recursos porque é realmente muito caro e a gente precisa quem tem esse volume de recursos para poder fazer subsidiar essa política é o governo federal a gente tem uma paralisação desses recursos nos últimos anos recentemente a gente teve a retomada com algumas ações uma delas que a gente já citou que é o Parcerias a gente tem o Casa Verde e Amarela com algumas iniciativas dentro dos programas que também permitem a construção de casos mas em todas muito eficientes e todas utilizando essencialmente recursos do FGTS que já estão praticamente comprometidos com os empreendimentos já existentes a gente não teve orçamento ordinário da União para a política habitacional sem nem viabilizar de alguma maneira a construção de novos empreendimentos a gente aguarda isso que vai ser no próximo ano enfim a gente tem que estar realmente preparado para poder fazer essa execução e a preparação os senhores passa também pela co-participação e pelo auxílio e apoio aos municípios essa proposição que eu espero pelos senhores eu acho que ela nos é muito cara nos vale e é muito válida para que a gente de fato consiga permitir ao município acessar de maneira autônoma independente esse recurso o município é quem sabe as reais necessidades e da realidade local que exige uma ou outra estratégia para contornar o déficit para poder implementar a política habitacional por isso que a gente precisa dar suporte apoio e consultoria como foi vendido pelo EBE para que o município consiga de fato fazer isso obviamente que nós somos municípios com realidades muito discrepantes Minas Gerais é um mundo Minas Gerais tem muitas diferenças nós temos municípios muito grandes tem toda uma estrutura pessoas também igualmente tão qualificadas como temos sim na Coab que podem fazer esse papel mas temos municípios que não tem inclusive tem qualquer possibilidade de financiar um profissional com uma qualificação técnica necessária para que ele possa fazer acessar esse recurso então eu acho que a Coab tem esse papel pode ter esse papel esse protagonismo e essa toda essa discussão que estamos fazendo para que a gente consiga empregar uma política habitacional adequada então a CEDES também está fazendo primordialmente esse assessoramento técnico esse apoio técnico para que os municípios consigam se estabelecer na sua política de habitação local e aí a gente está falando de construção de planos de locais de habitação de interesse social a constituição dos seus conselhos e por fim a constituição de um grupo para habitação de interesse social no município e que isso a gente consiga com esse CPF fazendo um pequeno brincadeiro trocadinho com esse CPF que está habitação para que a gente consiga de fato executar acessar recursos executar esse município nossa meta é uma vez que a gente consiga chegar em 73 municípios com essa formatação no ano passado a gente já conseguiu 13 municípios se descem a adesão a essa lógica a gente teve muitas dificuldades de auxiliar mas inclusive a gente está entregando praticamente pronto um diagnóstico para o município para facilitar ele esse processo e auxiliando que eles acessem justamente os sistemas do governo federal para que ele consiga inserir esse documento ao governo federal estará a receber e fazer as parcerias necessárias para executar a política habitacional e falo também realmente essa expertise técnica da parte de engenharia que a Quadro tem anos e anos de experiência o técnico tem toda essa capacidade que a gente acredita que pode também ter um grande apoio ao si essa é a que o Eber tem colocado tem feito para os municípios expressar essa consultoria que a gente precisa alavancar e tornar essa estratégia preponderante junto aos municípios fundeiros acho que com isso a gente consegue dar cor endossar e dar instrumentos realmente de intervenção no problema no poder público municipal de maneira geral é isso estamos entregando títulos para o para o títulos de regularização fundiária tanto urbano rural pela sede ou pela teapa constantemente nesse governo um investimento importante e com essa parte tem que ter uma regularização fundiária e tem a estrutura da política municipal de habitação consolidada a gente tem um arcabouço institucional favorável para a implementação das políticas no momento futuro a gente está construindo esse alicerce essa base para poder fazer uma política habitacional mais coerente mais contundente nos próximos anos eu queria compartilhar com vocês estamos abertos as sugestões acho muito válidas muito interessantes as sugestões com certeza a gente vai fazer essa discussão na implementação desse novo plano de habitação nessa revisão do plano de habitação para o próximo decente tá bom muito obrigado agora antes de fazermos os questionamentos nós vamos ouvir também a fala do senhor Silvio Saldanha de Souza o presidente da associação dos mutuários de Minas Gerais aí depois a gente faz os questionamentos a ambos se eventualmente alguém tiver dúvida então com a palavra o senhor Silvio Saldanha de Souza presidente da associação dos mutuários de Minas Gerais boa tarde a todos boa tarde presidente coronel Sandro deputado Carlos Pimenta deputado Alexandre Silveira presidente Weber Oliveira senhor Henrique inicialmente eu agradeço o convite de estar aqui participando claro que mais como ouvinte porque por ser presidente da associação dos mutuários de moradores de Minas Gerais instituição que já existe há 22 anos a gente acaba atendendo os anseios daqueles consumidores que estão buscando essa oportunidade de realizar o sonho da casa própria questionando sobre os projetos Coab questionando sobre a moradia popular e também muitas vezes a gente recebe aqui aquele consumidor inadimplente até me assustou quando o presidente Weber trouxe os números hoje em torno de 80% um número bem expressivo então normalmente o consumidor que passa por esse cenário ele vem buscar na associação um esteio um respaldo para que possa de uma forma mais rápida objetiva e tranquila regularizar a situação então eu me sinto privilegiado de participar desse coro aqui mais como ouvinte do que como apresentar algum tipo de proposta até porque esses números que estão trazendo esses projetos essas pretensões são os elementos que a gente vai informar aos consumidores que aparecerem na associação buscando qualquer tipo de situação perante a Coab obrigado senhor Silvio não estava prevista aqui a fala de um convidado que não foi convidado mas atento às questões da Assembleia se apresentou aqui então excepcionalmente eu vou abrir a palavra a ele que é o senhor Milton Mendes de Araújo ele é funcionário da Coab mas também é secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de BH e Região então senhor Milton abra a palavra do senhor por cinco minutos boa tarde obrigado coronel pela oportunidade falar da Coab é muito fácil eu estou lá a Coab vai fazer espero que ela faça 57 anos agora de 18 de agosto porque aniversário dela e eu faço 54 que estou lá de 4 de julho então a gente tem uma história lá dentro a Coab não faz casa não é culpa do trabalhador que está lá não não é culpa da administração dos trabalhadores que estão no corpo técnico da Coab não a Coab não faz casa eu vou até responder para o coronel para o deputado Carlos Pimenta o primeiro conjunto que eu desenhei na vida lá no início da Coab foi no bairro da Raj de Montes Claros hoje acho que chama lá JK o senhor que fez a petição para fazer essa audiência pública o senhor pode saber o senhor estava novo não sei se o senhor estava na política mas os primeiros moradores daquele conjunto receberam a casa que hoje está diferente está diferente por quê? porque os filhos desses moradores tem que fazer casa no fundo do lote dele porque não teve mais conjunto habitacional ultimamente e os netos agora não vão ter mais não porque não tem que matar a Coab a Coab se ela está doente tem que tratar dela não é matar ela não então o que precisa ser feito é administração coerente e recursos não se faz casa com demagogia com política eleitoral não se faz casa com recursos mesmo e a Coab quando na época do regime militar nós tivemos o BNH que fez muita casa eu vou responder para o coronel que não precisa de 200 anos com 10, 20 anos acaba com déficit habitacional sabe por quê? de 79 a 83 coronel nós fizemos com o Mário André no Ministério do Interior a Coab construiu 40 mil casas e 4 mil lotes urbanizados quando tem vontade política e vontade de fazer faz agora quando tem governo que não gosta de pobre que só beneficia os grandes empresários os grandes empresários estão aí agora quer ver grandes empresários atender de faixa de zero a dois salários a três salários esse programa não existe e o recurso do governo federal é zero do estadual também é zero também então como é que vai fazer casa? vai passar para os órgãos privados? essas empresas privadas elas querem lucro elas não estão preocupadas com se está aumentando a luna preta se está aumentando o pessoal na beirada de barra das marquises esse pessoal que está de barra da beirada das marquises coronel e senhores deputados não são mendigos não são desempregados que teve que deixar suas casas seus barracos alugados porque se pagar aluguel não come se for comer não paga aluguel não consegue morar agora não está fazendo nenhuma das coisas nem outra não está comendo nem pagando aluguel está de barra da lona está de barra das marquises isso é uma situação séria que essa casa que tem responsabilidade essa casa tem que defender a Coab e muda governo chega gente lá para administrar a Coab esse doutor o senhor Weber o doutor Weber recebeu a gente muito bem lá o sindicato nós estamos a favor de libertação nós o sindicato não quer que acabe a Coab o sindicato é da Constituição Civil cada casa que faz lá é emprego e esse empregado coronel e senhores deputados e senhores ouvintes cada cada emprego desse aí tem cinco pessoas atrás desse desse funcionário desse empregado da Constituição Civil então não está sozinho não e aí nós estamos preocupados com a Coab não é só a soma manutenção da nossa sobrevivência dos empregados não é com a missão que ela tem e a missão que ela tem coronel é isso aí é de fazer casa e reduzir o déficit habitacional e não vai reduzir passando para a iniciativa privada a gente já tinha privada preocupada em construir estádio construir casa apartamento de oito milhões está preocupado com o pobre não agora quem não gosta de pobre só gosta de pobre na hora da eleição não pode ser isso a gente respeita todos os setores mas nós queremos respeito para quem não tem recurso para quem vir de baia da lona eu convidei na outra reunião na outra audiência para o ex-presidente da Coab passar uma noite de baia da lona para ver o que é bom é noite com esse frio é zero grau de noite de dia 40 graus então a coisa é muito séria não podemos fechar os olhos a Coab quem está contra a Coab está contra nós nós somos inimigos dessas pessoas agora nós somos amigos de quem está lá nós não olhamos partido político nós não olhamos quem está dirigindo a Coab nós olhamos quem está lá para fazer casa e a Coab precisa de ser respeito e ela não é respeitada para os administradores que vão lá nós estamos do lado do Ebre aí e se você quiser nós estamos a favor nós temos um corpo muito bom o sindicato apoia porque precisa de fazer casa agora encher a Coab de comissionado de terceirizado e falar que ela está no vermelho não pode acontecer isso então nós estamos a favor de quem está lutando de quem está querendo curar o doente não matar o doente e nós não aceitamos matar esse doente que é muito importante porque a Coab tem uma missão importantíssima e eu falo de novo se quiser acabar com o déficit habitacional 10, 20 anos acaba a gente faz 40 mil casas por ano 50 é só condição nós temos nós podíamos estar fazendo as casas de Brumadinho de Mariana que tem uma tal de Renova lá que tem 5 mas não faz nada entregou só 10 só 10 casas nós podemos fazer as casas do Brumadinho do Corvo do Feijão por quê do Ferrugem por quê porque tem dinheiro da Vale no Estado mas quer esse dinheiro que não foi nada para a habitação não tem dinheiro nenhum para a habitação lugar nenhum a Casa Verde e Amarela não apareceu essas casas a Caixa Econômica não gosta de pobre o BNH gostava a Caixa Econômica gosta de cheque azul e de financiamento pesado ela não gosta de pobre então o presidente da Coab tem nosso apoio a diretoria atual da Coab tem nosso apoio mas o governo Zema tem que pensar ele falou que é governo novo novo de quê está voltando a política antiga de beneficiar empresário nós não aceitamos isso o povo não aceita isso é preciso ter responsabilidade nós estamos do lado de quem está defendendo o pobre então coronel muito obrigado e a Coab tem uma coisa muito importante lá corpo técnico dela é invejável e está à disposição para fazer o que quiser só que esse ex-presidente que estava lá ele foi para lá ficou dois anos lá para acabar com a Coab porque um tal de voucher tem um cheque de habitação de 15 mil isso dá para pagar nem aluguel pagar aluguel de quanto tempo de um ano um ano e pouco então esse negócio de cheque de habitação de voucher nós precisamos de dinheiro para fazer levantar a casa e dar condições à família outra coisa habitação é tão importante quanto saúde não adianta você ter saúde se você não tem lugar de morar seu filho vai estudar como é que seu filho vai estudar de noite e não tem uma mesa para estudar como é que seu filho vai ficar no meio da rua não tem lugar de dormir então precisa de pensar duas vezes antes de acabar com a Coab então o recado está dado a gente está do lado de quem quer fazer alguma coisa para pobre quem não gosta de pobre nós somos inimigos muito obrigado desculpe coronel mas é o jeito de desabafar é esse aí estou lá 54 anos para fazer dia 4 de julho e não gostaria ver a Coab sendo fechada porque o lugar que fechou a Coab o pobre ficou órfão no São Paulo tem 0,5% de ICMS faz muita casa o Paraná agora criou uma lei lá que tem que ter dinheiro para habitação igual tem para vinculado igual tem para saúde para segurança então por que não faz isso aqui em Minas Gerais se Minas Gerais tem que ser diferente ah não vamos fazer isso não tem que fazer tem dinheiro pega dinheiro para tudo enquanto é coisa por que não pode botar na habitação por que não cria um fundo para habitação esse fundo que está criado o VE o Fundo Estudado de Habitação está sendo abandonado agora estão querendo criar fundo imobiliário nós não somos imobiliários para vender lote nós estamos vendendo um monte de lote em Nova Lima podia estar fazendo casa lá vendendo lote em Santa Luzia podia estar fazendo casa lá em Uberlanja nós não somos imobiliários nós somos construção de casa e a Coab constrói sim ela contrata ela escolhe o terreno ela faz tudo até chegar no mutuário e depois administra a cobrança é um pós-moral que a Coab faz durante 20 e 30 anos então não pode continuar querendo acabar com ela não muito obrigado estamos às ordens de qualquer pergunta obrigado obrigado sou Milton Mendes de Araújo e passo a palavra para o deputado Carlos Pimenta para eventuais questionamentos aos últimos três que fizeram uso da palavra com a palavra deputado Carlos Pimenta meu caro presidente eu acho que a reunião foi muito boa eu saio daqui convencido de que a Coab ela é viável ela é importante ela tem uma equipe técnica das mais capacitadas ela tem condições de poder ser o protagonista das construções de conjuntos habitacionais de baixo custo para a população ela não pode ficar simplesmente aí esperando que o dinheiro caia do céu eu acho que nós temos que trabalhar muito nessa questão aí de de arrumar um financiamento de de conseguir financiamento de conversar com o governo para que a gente possa pelo menos dar essa esperança de que a Coab possa voltar ao normal ou ao que era antes eu acho inclusive presidente que a Coab com esse alto índice de inadimplência porque quem não pagou aí nesses últimos dez anos não vai pagar mais não isso aí vai daqui a uns tempos aí eles vão esperar dar 25 anos e pedir o uso campeão dos imóveis que estão que estão morando não pode ser jogado na rua porque eles também não podem pagar porque não querem pagar eles querem ter o documento na mão nada mais importante que você ter um documento na mão um documento cartorial dando plenos direitos à família é uma é uma escritura da família não é escritura de A ou de B não é escritura da família eu acho que a Coab deveria pensar numa possibilidade de enviar para casa através do governo do estado ou da CEDESI sabe uma proposta para que as pessoas possam quitar o que devem tirando aí os juros de dez anos as multas as correções monetárias faz isso para todo mundo faz isso para empresas que devem ao governo do estado muitas empresas que poderiam pagar o governo não pagam muitas empresas que poderiam quitar as suas dívidas vão enrolando essa dívida uma atrás da outra e até que vem o famoso projeto de perdão das dívidas por que que não pode arrumar uma maneira desses usuários esses mutuários antigos que querem ter o seu documento que querem ter sua posse que querem ter escritura da sua terra poder pagar isso aí sem juros sem multas sem correção eu acredito que isso aí vai trazer um volume muito grande de recursos para esse fundo da Coab concordo com o senhor o senhor falou aí não é um fundo senhor Milton não é um fundo imobiliário não nós precisamos de um fundo que fortaleça a Coab para que ela comece novamente a implementar a construção de novos conjuntos habitacionais com recursos da mão a Coab pode ir a Brasília pode conseguir mais recursos continuar fazendo essa estratégia não abandone esse programa essa estratégia de chamar os prefeitos para conversar e poder ajudar as prefeituras veja bem o que vai acontecer lá em Serra do Zamorés lá no Vale do Mucuri vai ser uma coisa fantástica a prefeitura tem o terreno já tem o número de pessoas vai captar os recursos que poderiam estar sendo captados por uma empresa uma empresa particular e através da Coab vai iniciar a construção desse conjunto habitacional então nós temos condições de fortalecer a Coab eu repito termino parabéns pela gestão mas é importante que se tome umas decisões agora não fique esperando aí que o dinheiro caia do governo do estado o governo do estado está vendendo almoço para comprar janta está precisando de recursos mais recursos receber o estado quebrado mas está dando conta das suas responsabilidades é importante que ele pense numa possibilidade de enviar para casa um projeto para que a gente possa quitar essa dívida atrasada tirando as multas juros e correção monetária porque ninguém aguenta essa questão de juros juros e correção monetária não o pessoal está vindo da pandemia o pessoal não tem comida para comer o pessoal não tem dinheiro para poder manter os filhos da escola e é preciso dar um incentivo para que as pessoas possam quitar e dar de imediato o documento cartorial a escritura das suas terras das suas casas e a partir daí vamos pensar nessa nova coag eu estou inteiramente à disposição eu reconheço o esforço que está sendo feito eu reconheço a importância dos funcionários eu aplaudo esse passado maravilhoso mas eu quero aplaudir muito mais esse futuro que nós podemos desenhar junto se precisar dessa casa vai ter o nosso apoio se precisar votar um projeto dessa natureza eu serei o primeiro a defender esse projeto no plenário para que as pessoas possam ter o documento mais importante da vida da família que é a escritura da casa muito obrigado obrigado deputado Carlos Pimenta a presidência indaga aos convidados se desejam fazer uso da palavra para considerações finais os que desejarem terão dois minutos para isso sim pessoal só corroborando aqui com a proposição do deputado Carlos Pimenta e aí me dirijo ao presidente Weber a associação tem esse know-how e muita experiência nesse tipo de situação inclusive de consumidores que ficam um bom tempo sem pagar e aí depois acabam postulando do uso do campeão acabam postulando de descrição de dívida e ficam com o imóvel sem pagar um real um centavo para o estado né então presidente a associação está à sua disposição com toda a expertise com o conhecimento que a gente tem com a experiência de 22 anos se for necessário o presidente Weber pode contar conosco pode entrar em contato comigo acredito que o pessoal tenha meu contato aí no que a gente puder somar de ideias inclusive pôr em prática para a saúde financeira da Coab e a gente tem faz questão de participar a gente sabe que ela é de vital importância e essa receita para a sua subsistência obrigado pessoal pela oportunidade mais uma vez e em nome da associação por estar aqui compondo esse colo especial aqui para a saúde da nossa Coab obrigado senhor Silvio pergunte se mais alguns dos convidados desejam fazer uso da palavra sim senhor Weber Dias Oliveiras diretor-presidente da Coab por dois minutos pois não na verdade nós queremos despedir falar que a Coab está de portas abertas aqui para receber cada membro dessa casa do povo da Assembleia Legislativa eu fico assim muito feliz com a qualidade do debate qualidade de vossas excelências os deputados que participaram do debate querendo construir algo assim realmente com proposições para assegurar o direito e e atendimento ao cidadão mineiro reafirmar aqui que eu tenho recebido todo apoio do governo do estado de Minas Gerais para que a gente possa tentar uma saída a melhor saída possível mais barata mais eficiente para reduzir o déficit nacional a porta está aberta para associação para os sindicatos para os deputados enfim para a Assembleia Legislativa também todos nós do Diretor Executivo da Guarda de Minas estamos disponíveis para estar comparecendo nessa casa do povo sempre que formos chamados muito obrigado pelo nível elevado do debate pelas proposições aqui feitas e até pela gentileza como fomos todos tratados aqui muito obrigado estamos à disposição obrigado senhor Weber consulto o senhor Henrique Oliveira deseja fazer uso da palavra dois minutos para suas considerações pois não também fazer o agradecimento ao debate importante o debate colocar a secretaria à disposição para continuar essas discussões assim por possível necessário demandado pela sociedade só reforçar que a nossa estratégia de criação dos fundos é justamente para criar uma renda própria específica para habitação perene sustentável ou não para que a gente consiga de fato ter política pública com recursos seja ela quais a gente entender no futuro que sejam melhores mas que tenham recursos disponíveis para a política participacional é só isso mesmo muito obrigado obrigado senhor Henrique consulto se o senhor Milton deseja por dois minutos suas considerações finais mostrar que nós nós não vamos baixar a cabeça nós não vamos desistir de defender a Coab nós vamos continuar porque a missão dela é muito grande e essa casa tem muita responsabilidade sobre isso porque ela foi criada por uma lei estadual então ela tem que tem que fazer qualquer decisão tem que vir aqui e não acreditar em aventureiro nós temos que pensar gente que chega lá e fala assim para fazer casa levantar a casa não levanta a casa só com uma bugia não levanta a casa é com dinheiro e com vontade política precisa disso aí pode contar conosco com seus empregados porque nós sabemos que aquela casa os que estão ali dentro eles estão pensando em sobreviver mas também ajudar a cumprir a missão do Estado que é criar condições de habitação para baixa renda e o sindicato está à disposição também o sindicato não quer a Coab acaba nunca o sindicato está lá firme só que não quer assistir pressão todo dia falar que vai acabar com a Coab mas os empregados para onde? espera aí tem família lá que começou agora não está aposentado tem que criar seus filhos então nós não vamos ceder pressão aí de acabar com a Coab nós vamos continuar defendendo a Coab e contamos com os deputados que precisa passar por aqui então não adianta falar eu vou acabar sem passar por aqui na hora de passar por aqui vai ter peso entendeu? e nós estamos de olho nisso aí pode contar conosco muito obrigado obrigado senhor Milton consulto o deputado Carlos Pimenta se deseja fazer uso da palavra para suas considerações finais não presidente é só para agradecer o senhor a boa vontade eu gostaria de apresentar eu gostaria de apresentar alguns requerimentos mas eu farei no momento oportuno não hoje com relação ao que nós ouvimos aqui e eu estarei promovendo e preparando esses requerimentos e estarei encaminhando no decorrer da próxima semana muito obrigado senhor obrigado deputado Carlos Pimenta bom e assim nós caminhamos para o encerramento dessa audiência devo dizer muito preocupado pois a Coab pelo que vi nos últimos tempos não tem atingido a finalidade para a qual ela foi criada e temos um déficit habitacional muito grande não temos aportes governamentais não de agora mas já de governos anteriores suficientes para que aqueles que precisam financiar moradia para pessoas de baixa renda possam adquirir o seu imóvel ter o seu título na mão e assim reduzir esse déficit preocupa-me muito isso pois é a companhia foi criada com uma finalidade e infelizmente nos últimos tempos parece-me que ela tem se desviado disso não por vontade daqueles que a dirigiram ou dos que lá trabalham de forma efetiva é preciso que políticas governamentais estejam alinhadas com esse propósito de toda maneira ao final dessa comissão extraordinária nós apresentaremos um relatório com sugestões e encaminhamentos para lidar com essa questão da coab de desestatização ou não desestatização como disse eu não faço defesa da coab não faço defesa da semig nem faço defesa de copasa para citar três empresas do estado vamos assim dizer eu faço a defesa daquilo que elas devem entregar então se a semig tem que entregar energia de qualidade em quantidade suficiente para assegurar o desenvolvimento sustentável de minas gerais para as próximas décadas para mim não interessa se quem está gerindo é público ou privado me interessa se esse gestor vai ter capacidade de investimento para isso da mesma maneira com a copasa da mesma maneira com a coab dito isso esta reunião poderá ser acessada no portal da assembleia legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado